Fala Furiosos! Como vocês estão? Aqui é o Japa Furioso. E hoje, olha o que nós vamos jogar aqui. Sim, vamos jogar Rock'n'Roll Racing! Muita gente conhece esse jogo. Eu não preciso falar muita coisa, né? Quem gosta de um bom Rock'n'Roll, sabe aí vários dos clássicos que tem aqui, tá certo? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aí toda a minha habilidade. E aí, o que eu jogo aqui? Eu vou escolher aí o Snake Sanders, o nosso herói aqui. Tá certo? Vamos lá, que cor de K aqui. Vou pegar um preto. Marotão, velho! Vamos lá então comigo, Furiosos! Aqui tá as coisinhas, vamos ver se eu me lembro. Vamos começar a corrida logo. Ó! Começando com o Black Sabbath aí, ó. Sucesso! Eita! Já tô indo pro lado errado, já. Você pula, você atira. Lembrando aqui, Furiosos, ainda, dos comandos. Ó, colocando aqui o... Onde fica a minha energia ali em cima? Muito bem, tô andando bem. Aí, ó, fiz aí na mina. Aí, ó, deixando aqui o... Pegando... Uh, quase peguei o dinheiro. Primeirão, hein, galera? Primeirão! Vem comigo! Vamos lá, com todo o cuidado. Preciso arrumar um jeito de achar. Negócio pra curar aqui. Que tal osso? Tô passando perto, mais nada. Vamos lá, deixando aqui mais um. Pra ver se a galera... Opa! Isso daqui, ele muda a minha direção. Vamos lá. Vem comigo, Furiosos! Furiosos! Primeirão aqui, hein? Ó, arrebentando. Japa Furioso arrebentando. Quase peguei, quase peguei. Mas vamos lá, vamos lá. Last lap! Ih, ó o que aconteceu, Furiosos! Me atrapa aí todo aqui. Vamos lá. Primeiro ainda. Ó, até me ajudou aqui agora. Vamos lá, Furiosos! Levar esse título aí pro Caipira, Furioso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai passar, vai passar. Vou tentar dar um pulinho aqui. Como é que pula mesmo? Snake Sanders aí! Ganhando um prêmio aí de 10 mil moedas. Sou rica! Mas vamos lá, vamos ganhar mais uma aí, Furiosos! Ó! Highway Star! Bora lá, então! Ih, explode! E morreu. Caramba, Furiosos! Vamos lá que vai dar. Ainda dá, ainda dá! Quatro voltinhas! Ó, tentei ali, dá um laserzinho. Ih, tô bem pra trás, hein, Furiosos! Snake, power's up! Aí, ó! Consegui! Andei bem! Achei ali. Tá travada. Tentar pegar esse dinheirinho. Uh, não deu. Aê! Peguei uma grana. I knew it! I see it! I knew it! I knew it! All right! All right! All right! Way Star! No! God! No! Please, no! No! E aí, falando em Japa Furioso, vocês já estão lá? Nas redes sociais, acompanha o Caipira Furioso, no Facebook, no Instagram, no Twitter. É, Furiosos, tamo lá! Você quer ver as novidades? Fica ligadão lá! E vamos continuando aqui com a nossa corrida aqui, última volta, Japa Furioso. Fantástico, fantástico aqui pra vocês! E mais uma vez, campeão aí! Junto com o Snake Sanders! Ó! Rápido! Rápido! O que ele tinha... Ixi! Nossa! Já explodiu! Vamos lá, vamos lá, Furiosos! Lembro que ele tinha um nitro... Ixi! Um foguete! Um outro... Ó o nitro aí! Ó o nitro! Falei que tinha! Tô aqui apanhando aqui ainda aqui nos botões... Errei o míssel! Errei o míssel! Ó! Deu um... Chega pra lá! Coloquei uma mina ali! Ai, errei de novo! Um nitro aqui... Pra facilitar... Vamos colocar aqui uma mina... Olha a mina! Falta o orvo! Vamos lá, Furioso! Não! Opa! E lá vamos nós! Volta final! Momento decisivo! Vamos soltar um turbo ali na reta final para comemorar. Turbo! E novamente primeiro, Furiosos! Comigo é assim jogando esses jogos. Eu manjava muito nisso. E estou manjando. E só para vocês saberem como tudo isso vai rolar, eu vou fazer ainda aqui algumas vezes Rock'n'Roll Racing para vocês, tá certo? Então fica aqui essa primeira etapa de Rock'n'Roll Racing. Se você gostou, dá um like aí no canal, aí comenta aí se você quer ver outra coisa que eu jogando aqui dos clássicos, aí lembrando que a gente sempre vai ter esses vídeos aqui no Quarta Nostalgia Furiosa. E é isso aí pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês e falou! Então é isso Furiosos! Está aí a nossa segunda Nostalgia Furiosa, como prometido, toda quarta-feira agora, nas mãos do japa. Se você está acompanhando o Facebook, você sabe muito bem, quarta-feira é dia de quarta Nostalgia Furiosa. É isso aí, postagem nostálgica e agora toda quarta-feira um vídeo revivendo um clássico aqui no canal. Beleza? Ó, fiquem ligados Furiosos, sexta-feira agora, vai sair um anúncio muito importante. Não deixem de acompanhar, porque vocês vão ter a chance de ter um contato com Caipira Furioso que vocês nunca tiveram antes, beleza? Então ó, segue aí a gente nas redes sociais, deixa seu like aqui que isso ajuda de verdade mesmo, se inscreve no canal, não deixa de ver o último vídeo que está aqui na esquerda e lembrem-se, Furiosos nos games, amor de mais a conta com o próximo. É isso aí Furiosos, falou!